Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre os planos e eixos do corpo humano. Nessa aula a gente vai usar uma terminologia muito peculiar e para exemplificar isso, eu vou utilizar aqui a mesa anatômica. Por exemplo, isso aqui é uma vista anterior do crânio, isso aqui é uma vista lateral esquerda do crânio, essa é uma vista posterior do crânio. Esse aqui é um corte sagital, mediano ou paramediano não vem ao caso, mas é um corte sagital em que a gente pode estudar as diferentes estruturas. Ou, vou virar aqui numa vista anterior, esse aqui é um corte transversal do crânio e assim sucessivamente. Então toda essa terminologia, todos esses termos anatômicos são muito importantes para o estudo da anatomia. É muito importante que esse conhecimento esteja bem sedimentado para que nós possamos evoluir ao longo dos diferentes sistemas corporais. Vai ser muito difícil estudar os diferentes sistemas corporais se esse conhecimento não estiver muito bem sedimentado. E é exatamente isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Nós vamos ver quais são os planos de delimitação do corpo humano, quais são os planos de secção e quais são os eixos do corpo humano. Vamos lá? Agora a gente vai aprender quais são os planos de delimitação do corpo humano. Mas para que nós possamos aprender, nós precisamos saber qual é a definição de plano de delimitação. Na posição anatômica, o corpo humano pode ser delimitado por planos tangentes às suas superfícies. Anterior, posterior, superior, inferior, lateral direita e lateral esquerda. Os quais, com suas intersecções, formam um sólido geométrico, um paralelepípedo. É como se o corpo estivesse dentro de uma caixa. Para isso, eu vou utilizar uma caixa que vai corresponder ao nosso sólido geométrico e vou utilizar um boneco que corresponderá ao corpo humano. Lembrando que o corpo humano tem que estar na posição anatômica. Esse boneco é representativo. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse boneco, esse corpo humano, dentro desse sólido geométrico, dentro desse paralelepípedo. Coloco ele aqui dentro e vou fechar. Eu falo que isso é uma forma anatomodidática pedagógica, da gente aprender planos de delimitação. Isto posto, esse corpo dentro desse sólido geométrico, eu consigo determinar superfícies tangentes, planos tangentes às superfícies do corpo. Um anterior, posterior e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho esse corpo colocado dentro dessa caixa, eu consigo determinar um plano tangente à superfície anterior do corpo. Por isso que esse plano de delimitação é chamado de plano de delimitação anterior. Por outro lado, eu tenho um plano tangente à superfície posterior do corpo. Desta forma, esse aqui é o plano de delimitação posterior. Nessa lateral, eu tenho um plano tangente à superfície lateral esquerda do corpo. Consequentemente, esse aqui é o plano de delimitação lateral esquerda. Do outro lado, eu tenho um plano tangente à superfície lateral direita. Então, aqui nós temos o plano de delimitação lateral direita. Faltou a parte superior e inferior. Então, nessa região superior, eu tenho um plano tangente à superfície superior do corpo. É o chamado plano de delimitação superior. No outro lado, eu tenho um plano de delimitação que passa na parte inferior, na superfície inferior do pé, que nós chamamos de plano de delimitação inferior. Então, notem, dessa forma, eu isolei esse corpo dentro de uma caixa e delimitei todas as superfícies. Uma anterior, uma posterior, uma superior, que também pode ser chamada de cranial e uma inferior, que também pode ser chamada de podário. E as laterais? Direita e esquerda. A anterior, pode ser que vocês peguem um livro que ela está sendo chamada de plano de delimitação ventral, tá? Anterior ou ventral, posterior ou dorsal. Então, é isso. Superior, inferior, laterais direita e esquerda, superior e inferior. Esses são os planos de delimitação do corpo humano. Bom, pessoal, agora eu gostaria de chamar a atenção para vocês para uma informação adicional. Nós também temos um plano de delimitação chamado de caudal. Só que para nós termos o plano de delimitação caudal, eu tenho que tomar como base apenas o tronco. Só o tronco, esquecendo os membros. Quando eu uso só o tronco como referência, nós temos um plano tangente ao osso cóccix, a parte inferior do tronco em nível de osso cóccix. Esse é o plano caudal. Mas é só quando eu tenho o tronco. Outro assunto muito importante na anatomia humana são os planos de secção do corpo humano. Muito utilizado na anatomia, na radiologia e na área da saúde em geral. Mas o que são planos de secção? Nada mais são do que cortes, do que secções realizadas no corpo para que a gente possa estudar esse corpo e correlacionar as suas diferentes partes. Agora, quais são esses planos de secção? Para isso, eu vou utilizar mais uma vez os bonecos para mostrar para vocês essas definições. Então, o primeiro plano de secção que nós temos é a secção sagital. Secção sagital. O que é uma secção sagital? Então, aqui eu tenho esse boneco em que foi feito um corte, uma secção vertical em que eu dividi esse corpo em uma metade direita e esquerda. Então, uma secção sagital é aquela em que eu divido o corpo através de uma secção de um corte vertical em metade direita e esquerda. Um outro plano de secção é a secção frontal, também chamada de secção coronal. O que é uma secção frontal, um plano de secção frontal ou coronal? Também é um corte vertical, como era no sagital, só que olha o que acontece aqui. Eu vou virar de perfil para vocês. Então, a secção frontal ou coronal é um corte vertical em que eu divido o corpo em uma metade anterior e uma metade posterior. Então, o plano de secção frontal ou coronal é um corte vertical em que eu divido o corpo uma metade anterior e uma metade posterior. E o último plano de secção que a gente vai ver é a secção transversal. O que é um plano de secção transversal? Diferentemente dos outros planos de secção, que são cortes verticais, a secção transversal é um corte, uma secção transversal, em que eu divido o corpo em uma metade superior e uma metade inferior. Agora, eu não sei se vocês repararam, eu vou pegar aqui a secção, o corte sagital, mais uma vez, que é uma secção vertical em que eu divido o corpo metade direita e esquerda. Eu divido em metade direita e esquerda. Vamos correlacionar essa secção sagital com os planos de delimitação que nós estudamos anteriormente? Então, o plano de secção sagital está diretamente relacionado ao plano de delimitação lateral-direita e lateral-esquerda, porque ele divide o corpo em metade direita e esquerda. Da mesma forma, quando eu tenho uma secção frontal ou coronal, como é que eu estou dividindo esse corpo? em uma metade anterior e uma metade posterior. Logo, o plano de secção frontal ou coronal se relaciona com o plano de delimitação anterior e posterior. E o plano de secção transversal, que é aquele corte horizontal que eu divido, ou transversal, que eu divido o corpo em uma metade superior e uma metade inferior. Se eu divido em uma metade superior e uma metade inferior, com qual plano de delimitação ele está se relacionando? Superior e inferior. Bom, pessoal, agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma informação importante acerca da secção ou do plano de secção sagital. Para isso, eu vou utilizar mais uma vez o boneco. Aqui a gente tem um corte de uma secção sagital, em que eu divido o corpo em metade esquerda e direita. E qual que é a informação importante? Quando eu divido esse corpo, quando eu faço um corte vertical e divido esse corpo exatamente no meio, em metades iguais, direita e esquerda, eu chamo esse plano de secção de mediano. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de um plano sagital mediano. Qualquer plano sagital, qualquer corte sagital, ou seja, vertical, em que eu divido em metade direita e esquerda, que não seja o mediano, eu vou chamar de paramediano. Plano de secção paramediano. Então, eu vou ter um plano mediano e números infinitos até plano de secção sagital paramediano. Então, qualquer corte vertical que eu faça aqui, e que eu divido o corpo em metade direita e esquerda, que não seja no meio, posso fazer aqui, posso fazer... Enfim, em qualquer região. Plano de secção sagital paramediano, paralelo ao mediano, paralelo ao mediano. Agora, em termos práticos, como é que a gente poderia aplicar esse conhecimento teórico dos planos de secção lá no nosso laboratório de anatomia? Para isso, eu vou utilizar essas caixas e um serrote. Essas caixas vão corresponder a uma determinada região, uma determinada estrutura do nosso corpo. E ela vai ser a estrutura que eu vou fazer os cortes de secção, os planos de secção sagital, transversal, frontal ou coronal. Então, o que eu vou fazer nessa caixa laranja? Eu vou pegar esse serrote e vou fazer um corte vertical, em que eu vou dividir essa caixa em metade direita e esquerda. Então, lá no nosso laboratório, eu tenho um cadáver, uma peça anatômica, e eu preciso estudar uma determinada região do corpo. Eu vou pegar lá uma serra, ou secar com bisturi, e vou fazer isso aqui, ó, 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 serrei. Fiz um corte vertical em que eu dividi essa peça do corpo em uma metade direita e uma metade esquerda. Então, essa daqui seria a nossa metade direita, né? O lateral direito e aqui o lateral esquerdo. Lembram que os planos de secção estão diretamente relacionados com os planos de delimitação? Quando eu faço um corte vertical, eu divido ele em metade direita e esquerda. Então, aqui eu fiz uma simulação, ou tentei fazer uma simulação, de um corte sagital, mediano. Lembra daquele termo mediano e paramediano? No caso aqui, eu dividi essa caixa em duas metades iguais. Separei elas em metade direita e esquerda e eu consigo estudar as diferentes estruturas anatômicas da metade direita e as diferentes estruturas anatômicas da metade esquerda. Isso é a aplicação prática de um plano de secção sagital, no caso mediano. Mas poderia fazer qualquer outro corte vertical aqui, dividindo em metade direita e esquerda. Não sendo mediano, paramediano. Da mesma forma, eu consigo aplicar esse conhecimento nessa outra caixa aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu vou fazer o plano de secção frontal ou coronal. Então, o que é um plano de secção frontal ou coronal? É um corte vertical, em que eu divido o corpo em uma metade anterior e posterior. Então, eu vou pegar essa serra, eu vou virar de perfil aqui para vocês. Aqui é a anterior, aqui é a posterior. Vou pegar essa serra, vou pegar essa estrutura anatômica lá no meu laboratório e vou serrar ela. Vou separar essa estrutura anatômica, olha aqui, em uma metade anterior e uma metade posterior. Vou separar em uma metade anterior e uma metade posterior. Lembrando que a secção frontal ou coronal está diretamente relacionada com o plano de delimitação anterior e posterior. Então, aí, vou virar de perfil para vocês. Separei em uma metade anterior e eu consigo estudar as diferentes estruturas anatômicas dessa metade anterior e consigo estudar as diferentes estruturas anatômicas dessa metade posterior. Aplicação prática de uma secção ou de um corte frontal ou coronal. Por último, na mesma linha de raciocínio, uma peça anatômica em que eu vou fazer um corte transversal, uma secção transversal. Quando eu faço uma secção transversal, eu divido o corpo em uma metade superior e uma metade inferior. Então, eu vou pegar essa serra aqui, lá no meu laboratório de anatomia, e vou serrar ela, vou separar ela em uma metade superior e uma metade inferior. Então, é a aplicação prática. Fiz um corte transversal em que eu dividi esse corpo em uma metade superior e em uma metade inferior. Quando eu faço uma secção transversal, eu consigo estudar as estruturas anatômicas da metade superior e eu consigo estudar as estruturas anatômicas da metade inferior. Essa é a aplicação prática desses planos de secção que a gente consegue fazer no laboratório de anatomia. Bom, agora a gente vai aplicar o conhecimento teórico de planos de delimitação e planos de secção na prática, como se eu estivesse em um laboratório prático de anatomia aplicando esses conhecimentos. Então, aqui eu tenho um crânio humano, uma vista anterior, uma vista posterior, uma vista superior, uma vista inferior, uma vista lateral esquerda e lateral direita. Então, eu consigo aplicar o conhecimento dos planos de delimitação, delimitando as superfícies desse crânio. Anterior, posterior, laterais direita e esquerda, superior e aqui embaixo inferior. Ok? Agora, se eu quiser fazer um corte nesse crânio humano, eu consigo fazer uma secção nesse crânio? Consigo. Vamos aplicar o conhecimento. Quando eu faço um corte vertical, vamos lá, quando eu faço um corte vertical e eu divido ele em metade de direita e esquerda, aqui eu tenho um exemplo, vou mostrar para vocês, de um crânio em que foi realizado um corte sagital. Posso até afirmar que é um sagital mediano, é difícil, mas é um corte sagital, seja ele mediano ou paramediano. Então, fez esse corte sagital, eu consigo estudar as estruturas anatômicas na parte interna, na parte anterior, lateral, posterior, superior, inferior e assim sucessivamente. Consigo fazer também nesse crânio um corte frontal. Então, o que foi feito nesse aqui? Cortei frontalmente ou coronalmente. Separei ele em uma metade anterior e posterior e aqui a gente está vendo só a parte anterior. Consigo fazer também um corte transversal. Vou colocar um outro crânio aqui, um corte transversal. Quando eu faço o corte transversal nessa região da calvária, olha que legal, separei em uma metade superior e uma metade inferior. Consequentemente, um corte transversal. E aí eu consigo estudar as estruturas anatômicas na base interna do crânio. Ok? Então, é a aplicação prática desse conhecimento. Ah, mas faço isso só em peças anatômicas reais? E se eu não tiver crânios reais? E se eu tiver só macromodelos anatômicos? Anatômicos? Consigo fazer também. Olha aqui, um exemplo de um macromodelo em que foi feito um corte transversal. Corte transversal, separei ele em uma metade superior aqui e uma metade inferior para estudar as estruturas anatômicas internas. Então, a gente consegue aplicar esse conhecimento. Ah, mas eu consigo fazer em qualquer sistema corporal? Sim. Outro exemplo para vocês, para ficar mais anatomo didático pedagógico. Olha aqui, um encéfalo. Um encéfalo. Uma parte anterior, uma vista anterior, uma vista posterior, uma vista lateral direita, lateral esquerda, uma vista superior e uma vista inferior. Aplicação do conhecimento teórico aqui na prática. Aí eu venho com uma serra, com um bisturi, com uma faca e corto, separo esses dois hemisférios cerebrais. Separei a metade direita da metade esquerda, aí nós temos isso aqui. Isso aqui é um hemisfério cerebral, no caso, o hemisfério cerebral esquerdo, em que foi feito, vou colocar aqui o encéfalo inteiro, foi feito o quê? Aqui, foi feito um corte, um corte sagital. No caso aqui, um corte sagital mediano. Separei ele na metade direita. Consigo fazer também corte transversal? Consigo, consigo fazer um corte transversal. Vou pegar aqui, esse encéfalo, vou serrar ele e separei em uma metade superior, que é a que eu estou aqui. Essa metade que eu estou segurando, foi realizado um corte transversal no encéfalo para que nós possamos estudar essa metade superior dele. Da mesma forma, pego esse encéfalo completo e vou fazer agora um corte frontal de perfil. Um corte frontal ou coronal. Quando eu faço o corte frontal ou coronal, olha o que acontece aqui. Eu separei ele, esse encéfalo, numa metade anterior, que não está aqui, e nessa metade posterior, que está aqui. Então, isso aqui é a aplicação prática de um corte frontal ou coronal, observando as estruturas anatômicas desse encéfalo. Ah, mais uma vez. Professor, eu não tenho peça anatômica real na minha faculdade. Consigo fazer isso em macromodelo? Consegue. Olha aqui, isso aqui é um macromodelo. Um hemisfério cerebral direito e um hemisfério cerebral esquerdo. Aqui eu tenho um encéfalo, todo um encéfalo. Fazer um corte sagital mediano? Faz um corte sagital mediano, dividi ele em metade direita e metade esquerda e consigo estudar as estruturas anatômicas das metades direita e esquerda. Da mesma forma, consigo fazer também um corte transversal. Fazer um corte transversal aqui. Olha, olha, olha. Olha que massa. Separei ele transversalmente. Separei ele numa metade superior e numa metade inferior que está aqui. Metade superior e metade inferior. Aplicação prática do conhecimento dos planos de secção. Ok? Uma vista anterior, uma vista posterior, uma vista superior, uma vista inferior, lateral esquerda, lateral direita. Estão vendo, pessoal? A gente consegue aplicar essa parte teórica de planos e eixos. Mas eu consigo estudar esses planos de delimitação e secção só em peças anatômicas reais? Não. A gente pode estudar em atlas de anatomia, em software, em dispositivos de realidade virtual e aqui na mesa anatômica. Por exemplo, aqui eu tenho uma demonstração das três secções que nós estudamos. Plano de secção transversal, um plano de secção sagital e um plano de secção frontal ou coronal. E aqui a representação em um cadáver desses três planos. Em azul o plano de secção transversal, em vermelho o plano de secção sagital, seja mediano ou paramediano. E eu vou virar aqui de perfil para que vocês possam observar a representação em verde do plano de secção frontal e coronal. Agora, por que eu estou mostrando tudo isso aí? Para a gente aplicar esse conhecimento nesses diferentes planos, nessas diferentes secções. Por exemplo, vamos pegar aqui o plano de secção transversal. Eu vou andar ao longo de todo o corpo em uma secção transversal e ele mostra aonde eu estou e as estruturas anatômicas que tem nessa região. Para quê? Por que isso é importante? Para que eu possa estudar essas estruturas anatômicas e as suas relações com outras estruturas. Então, é muito importante esse conhecimento. E aí a gente percorre todo o corpo ao longo do plano de secção transversal. Ah, mas eu faço isso só no transversal? Não. Eu posso fazer, por exemplo, no plano de secção sagital. Eu consigo percorrer o corpo ou em cortes sagitais paramedianos ou exatamente aqui no plano de secção sagital mediano. Independentemente. E percorro todo o corpo para um lado e para o outro e ele mostra para mim quais as regiões anatômicas que tem nessa determinada região. Isso a gente pode fazer para o plano de secção frontal ou coronal também. A mesma linha de raciocínio. Estou indo para a posterior e agora aqui estou indo para a anterior. Vocês vão acompanhar que essa linha verde que corresponde ao plano de secção frontal ou coronal está vindo para a anterior. E as estruturas anatômicas que ela está entrando em contato e as correlações anatômicas que nós podemos fazer. Ah, legal! Nós estudamos aqui os planos de secção e visualizamos no corpo humano como é que esse plano de secção se comporta. Agora, se eu quiser estudar especificamente só os planos de secção. Então, aqui eu coloco aqui, eu tenho a representação do plano de secção transversal, sagital, frontal ou coronal. E aquela mesma linha de raciocínio. Vou percorrendo as diferentes regiões e ele mostra nos três planos. Seja no transversal, seja no sagital, seja no frontal. Consigo fazer também com esse aqui. Estou usando como referência o plano de secção sagital, mas ele me mostra nos outros dois planos. Ah, beleza! Eu quero só estudar a secção sagital. Ótimo! A gente consegue estudar só a secção sagital. Olha aqui. Sei lá, vamos ver aqui uma estrutura anatômica. Vamos pegar um corpo caloso. Então, a gente vai ao longo do plano de secção sagital e estuda o corpo caloso, as diferentes partes do corpo caloso. Vejam a possibilidade de ferramentas que nós temos hoje para que nós possamos aplicar esse conhecimento de planos de delimitação e planos de secção. Mas a gente estuda a anatomia só nesses três planos de secção? Não! Nós podemos estudar a anatomia também em cortes ou secções oblíquas. Vamos exemplificar. Aqui eu tenho uma tomoangiografia de uma região do tórax e do abdome e eu vou fazer aquilo que nós já sabemos, nós já estudamos, um plano secção sagital. Uma secção sagital. Ah, mas eu não quero estudar as estruturas anatômicas nessa secção sagital. Eu quero fazer um plano oblíquo, posso fazer. Então, a gente pega e faz um corte, uma secção oblíqua e estuda as estruturas anatômicas dessa secção oblíqua. Posso fazer também um corte ou uma secção transversal em nível de coração, mas eu não quero estudar especificamente essa secção transversal, eu quero fazer um corte oblíquo. E aí eu faço o corte oblíquo, tanto para cima quanto para baixo. E aí fica a seu critério. E estudo as estruturas anatômicas nesse corte, nessa secção oblíqua. Da mesma forma, posso pegar aqui uma vista lateral direita e vou fazer o que nós já aprendemos, uma secção frontal ou coronal. E eu não quero estudar essas estruturas nesse corte. Eu quero fazer um corte oblíquo. Da mesma forma, eu faço um corte oblíquo, tanto para o anterior, quanto para o posterior. E assim eu estudo as estruturas anatômicas. Estou fazendo na mesma anatômica, mas isso pode ser feito lá no cadáver, lá na peça anatômica. Partindo de um corte sagital, transversal ou frontal, fazer os cortes oblíquos. Ou diretamente fazer o corte oblíquo. Então pode sim fazer cortes oblíquos para a gente estudar. E é muito utilizado para que nós possamos estudar as diferentes estruturas do corpo humano. Para finalizar, a gente vai bater um papo sobre eixos do corpo humano. Eles são muito utilizados para direcionamento e posição das estruturas do corpo, mas principalmente lá nas articulações sinoviais, quando a gente fala de movimentos. Eixo está muito relacionado com movimento. Agora, o que são eixos do corpo humano? São linhas imaginárias que unem os planos de delimitação do corpo humano. Então, eixos estão diretamente relacionados aos planos de delimitação. Para isso, eu vou utilizar mais uma vez uma caixa, um sólido geométrico, um paralelepípedo. E aqui a gente tem delimitado os planos de delimitação. Anterior, posterior, superior, inferior, laterais direito e esquerdo. E agora a gente vai entender quais são esses eixos do corpo humano. E eu vou utilizar esse pauzinho para mostrar para vocês, nesse sólido geométrico, quais são os eixos. Então, nós temos três eixos de movimento, três eixos do corpo humano. O longitudinal, o transversal e o sagital. Esses eixos estão diretamente relacionados aos planos de delimitação, porque os eixos unem os planos de delimitação. A pontinha desse eixo tem que tocar o plano de delimitação. Então, o que é um plano, um eixo longitudinal? É uma linha imaginária que está tocando o plano de delimitação superior e o plano de delimitação inferior. Então, o eixo longitudinal une o plano de delimitação superior com o plano de delimitação inferior. O que é o eixo transversal? O eixo transversal é aquele que une o plano de delimitação lateral direito ao plano de delimitação lateral esquerdo. Por fim, o eixo sagital. O que é o eixo sagital? É uma linha imaginária que vai unir o plano de delimitação anterior ao plano de delimitação posterior. Longitudinal, transversal, sagital. O eixo longitudinal, aqui vai mais algumas informações, o eixo longitudinal que une o plano de delimitação superior e inferior, também pode ser chamado de eixo superinferior. E esse eixo longitudinal, ele está tocando a pontinha desse pauzinho, a pontinha do eixo, toca regiões diferentes do corpo, ou seja, a cabeça e os pés. Por isso que esse eixo longitudinal ou superinferior, ele é chamado de heteropolar, porque ele toca a ponta desse eixo, toca regiões diferentes do corpo. O eixo sagital, que é aquele que une o plano de delimitação anterior e posterior, ele também pode ser chamado de eixo anteroposterior. E esse eixo sagital, ele toca a região anterior do corpo, o ventral, e a região posterior do corpo, ou dorsal, ou seja, regiões diferentes também. Por isso que o eixo sagital é chamado de heteropolar, como era o longitudinal. Por que heteropolar? Porque ele toca regiões diferentes do corpo, anterior e posterior. Por fim, o eixo transversal, que une o plano de delimitação lateral-direita e esquerda. Por ele unir os planos de delimitação lateral-direita e esquerda, ele também é chamado de eixo lateral-lateral. E esse eixo transversal ou lateral-lateral, ele é chamado de homopolar. Por que homopolar? Porque a ponta desse eixo está tocando regiões iguais do corpo. Que regiões iguais do corpo? A região lateral-direita e a lateral-esquerda. Então, as mesmas regiões. Por isso eles são chamados de homopolar. Bom, isso aqui é muito conceitual, pessoal. Eu consigo aplicar essa parte teórica, conceitual de eixos na prática? Sim. E é aí que fica legal. Quando eu consigo juntar as coisas, unir as coisas. Eu consigo unir os planos de delimitação com os planos de excecção e os eixos. É aí que a anatomia começa a ficar legal. Mas para eu juntar tudo isso, principalmente falando com eixos, conversando sobre eixos, nós precisamos entender os movimentos, os principais movimentos do corpo humano. Os principais movimentos que as articulações sinoviais fazem. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou tentar explicar de maneira rápida quais são os principais movimentos associados a esses eixos que nós acabamos de aprender. Então, nós temos três grupos de movimentos. O primeiro é a flexão e extensão. Flexão e extensão. Flexão é quando eu diminuo o ângulo entre duas superfícies e a extensão é quando eu aumento o ângulo entre duas superfícies. Ok? E eu posso ter flexão aqui da articulação do cotovelo, flexão e extensão da articulação do punho, a rádio carpal, flexão e extensão das interfalângicas, flexão e extensão da atlanta occipital, flexão e extensão da glenumeral, enfim. Esses movimentos de flexão e extensão, eles vão ocorrer ou no eixo longitudinal, ou no eixo transversal, ou no eixo sagital, que daqui a pouquinho a gente vê. O outro grupo de movimentos que nós temos são os movimentos de abdução e adução. Ab, de abrir, afastar do plano mediano. Então, esses movimentos de abdução e adução, eles ocorrem em um único eixo. Qual? Longitudinal? Transversal? Sagital? Não sei. Daqui a pouquinho a gente vê. Por último, os movimentos de rotação medial e rotação lateral. Rotação medial, rotação lateral. A rotação medial é quando eu rodo medialmente, quando eu faço a rotação para próximo do plano mediano. Rotação lateral é quando eu desloco afastando do plano mediano. E a gente tem rotação medial em outras articulações, além dessa que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, esses movimentos de rotação medial e rotação lateral, ocorrem no eixo longitudinal, transversal, sagital? Não sei. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, esses são os três grupos de movimentos que nós temos. Flexão e extensão, que ocorrem em um eixo, sei lá qual. A abdução, adução, que ocorre em um outro eixo, e a rotação medial e lateral, que ocorre em outro eixo. Então, os três eixos, longitudinal, transversal e sagital, e três grupos de movimentos. Flexão e extensão, abdução e adução, e rotações medial e lateral. E o que a gente vai fazer agora? Vai tentar aplicar, unir esses movimentos aos três eixos. A gente vai entender qual movimento que o eixo longitudinal faz, qual movimento que o eixo transversal faz e qual movimento que o eixo sagital faz. Para isso, eu vou fazer o uso de uma banana e daquele famoso pauzinho de churrasco. Coloquei aqui nessa banana os planos de delimitação, anterior, posterior, lateral direito, lateral esquerdo, e aqui o superior e inferior. O que a gente vai fazer agora? Eu vou furar essa banana nos três eixos, longitudinal, transversal e sagital. E aí a gente vai testar os movimentos para ver qual faz em cada um dos eixos. Primeiro, vamos fazer, eu vou fazer agora, vou perfurar essa banana realizando um eixo transversal. Lembra que eixo transversal une o plano de delimitação lateral direito e lateral esquerdo. Então, nesse eixo transversal, qual movimento que eu consigo fazer? Flexão, extensão? Abdução, adução? Rotações medial e lateral? Não sei. Vamos tentar fazer a flexão e extensão? Eixo transversal, flexão, extensão, flexão, extensão. Ó, ó, movimento amplo. Eu consigo fazer flexão e extensão no eixo transversal. Nada me impede. Bateu. Eixo transversal, flexão e extensão. Agora, vamos tentar fazer abdução, adução nesse eixo transversal? Se eu tentar fazer abdução e adução no eixo transversal, ó, não faz. O eixo transversal não permite abdução, adução. Se eu tentar fazer abdução e adução aqui nessa banana, eu vou luxar. Se fosse uma articulação, eu ia luxar, eu subluxar a articulação. Vamos tentar fazer rotações medial e lateral agora? Vou rodar aqui, ó, minha mão vai fazer isso aqui, rotação medial e lateral. Quando eu tento fazer, ó, não faz. O eixo transversal não permite rotações medial e lateral. O eixo transversal só vai permitir, pessoal, flexão e extensão. Ó, livre esse movimento. Beleza? Agora, vamos fazer outro furo nessa banana. Vamos fazer agora um eixo sagital. Vou virar de perfil. O que o eixo sagital faz? Une o plano de delimitação anterior com o plano de delimitação posterior, ok? Ele é heteropolar, naquele conceito que eu passei para vocês. Então, o eixo sagital, vamos ver que movimento que esse eixo sagital permite. Vamos tentar fazer a flexão e extensão que eu fiz? Ó, vou tentar fazer flexão e extensão. Vou virar de perfil, ó, ó. Não faz. O eixo sagital, ó, ó, não permite flexão e extensão. Se eu tentar fazer flexão e extensão aqui, eu vou luxar, eu vou subluxar, vou arrebentar com essa articulação, ok? Agora, vamos tentar fazer a abdução e a adução nesse eixo sagital? Abdução, adução, abdução, abdução, adução, abdução, adução. Ó, vou soltar, ó. Livre. Movimentos livres. Nada impede os movimentos de abdução e adução no eixo sagital. Então, ó, o eixo sagital permite abdução e adução. Vamos tentar agora fazer as rotações medial e lateral no eixo sagital? Vou, mais uma vez, deixa eu virar aqui, né? Vou, mais uma vez, rodar medialmente e lateralmente essa banana. Ó, ó, ó. Não faz. Não faz. O eixo sagital não permite os movimentos de rotação medial e lateral. Se eu tentar fazer rotações medial e lateral aqui, eu vou luxar, subluxar, vou arrebentar com essa articulação. Então, pessoal, o eixo sagital só permite abdução e adução, ok? Por último, vou furar essa banana, tentar, né? Furar essa banana fazendo o eixo, ó, ó. Ah, moleque, deu certo. Fazendo o eixo longitudinal. O que é o eixo longitudinal? Ele vai unir o plano de delimitação superior ao plano de delimitação inferior. Superior, inferior. Vamos tentar fazer os movimentos de flexão e extensão e abdução e adução que nós já testamos, ó. Flexão e extensão. Será que eu consigo fazer flexão e extensão no eixo longitudinal? Vou virar de perfil para vocês verem, ó. Faz. Não faz. Não permite flexão e extensão no eixo longitudinal. Se eu tentar fazer, vou arrebentar com essa articulação. Vamos tentar fazer agora a abdução e a adução no eixo longitudinal. Será que eu consigo fazer? Ó. Não vai, ó. Não faz. Eu não consigo, pessoal, fazer abdução, adução no eixo longitudinal. Por fim, vamos tentar fazer agora as rotações medial e lateral. Olha lá. Rotação medial, rotação lateral. Medial, lateral, medial, lateral, medial, lateral. Ó, ó. Livre. Movimento livre para ambos os lados. Dá certo. Então, o eixo longitudinal permite somente as rotações medial e rotações lateral. Ok? Então, é isso, pessoal. Nós vimos que o eixo transversal só permite flexão e extensão. O eixo sagital só permite abdução, adução. E o eixo longitudinal só permite as rotações medial e lateral. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos tentar integrar, unir todo o conhecimento que nós vimos durante a aula de hoje. Então, eu vou tentar juntar os planos de delimitação com os planos de secção, que são os eixos e os movimentos do corpo humano. Nós vimos que nós temos os planos de delimitação anterior e posterior, os planos de delimitação lateral direito, lateral esquerdo e o superior e o inferior. Então, nós temos anterior, posterior, superior, inferior, laterais direito e esquerdo. Vimos também que o plano de secção frontal ou coronal é aquele plano de secção vertical em que eu divido o corpo em uma metade anterior e uma metade posterior. Se eu divido o corpo em uma metade anterior e posterior, o plano de secção frontal ou coronal está relacionado com o plano de delimitação anterior e posterior. Da mesma forma, o plano de secção sagital, que é uma secção vertical em que eu divido o corpo em uma metade direita e uma metade esquerda, está diretamente relacionado com o plano de delimitação lateral direito e lateral esquerdo, independentemente de ser o sagital mediano ou o paramediano. Por último, o plano de secção transversal. Então, é aquele plano, quando eu faço uma secção transversal, eu divido o meu corpo em uma metade superior e uma metade inferior. Consequentemente, o plano de secção transversal está diretamente relacionado ao plano de delimitação superior e inferior. Vimos também que o eixo sagital, o eixo sagital, então, eixos estão diretamente relacionados aos planos de delimitação, por definição, ok? O eixo sagital é aquele que toca o plano de delimitação anterior e posterior. Então, eixo sagital está diretamente relacionado com o plano de delimitação anterior e posterior. E quando eu tenho, como o eixo sagital está relacionado ao plano de delimitação anterior e posterior, para eu ter uma secção anterior e posterior, eu tenho que fazer um plano de secção frontal ou coronal. Então, o eixo sagital, que toca a metade anterior e a metade posterior, está diretamente relacionado com o plano de secção frontal ou coronal. Da mesma forma, o eixo transversal, que é aquele eixo que toca a minha metade lateral direita e a minha metade lateral esquerda, está diretamente relacionado com a secção sagital. Por que com a secção sagital? O que é uma secção sagital? É um corte vertical que eu divido o corpo em uma metade direita e esquerda. Direita e esquerda, ok? Então, o eixo transversal, que está relacionado com a delimitação laterais direita e esquerda, por sua vez, está relacionado com o plano de secção sagital. Por fim, o eixo longitudinal. O eixo longitudinal que toca o plano de delimitação superior e o plano de delimitação inferior. Se ele toca o plano de delimitação superior e inferior, que corte que eu tenho que fazer para ter uma metade superior e uma metade inferior? Corte transversal, uma secção transversal. Então, o eixo longitudinal, que está diretamente relacionado com o plano de delimitação superior e inferior, também está relacionado com o plano de secção transversal. Por fim, nós vamos tentar associar os três grupos de movimentos que eu passei para vocês. A flexão e a extensão, a abdução e a adução e as rotações medial e lateral. Rotação medial e rotação lateral, ok? Então, o primeiro que a gente vai ver são os movimentos de abdução, de abrir, de afastar do plano mediano e a adução. Para a gente tentar associar esses movimentos com os planos e eixos, o que eu vou pedir para vocês? Usarem a criatividade. Vocês vão ter que imaginar que quando eu faço esse movimento, o meu braço é uma serra, uma serra fita, aquela serra de açougueiro, que serra carne, ok? Porque quando eu fizer os movimentos, essa serra vai serrar o meu corpo e vai dividir em metades. É isso que eu quero que vocês gravem. Vamos tentar fazer isso aí. Então, durante o movimento de abdução e adução, nós vimos que esse movimento de abdução e adução, ele ocorre no eixo sagital, ok? Isso nós já vimos. Só que esse eixo sagital está diretamente relacionado a um plano de delimitação, que nós vimos que é o anterior e posterior. Falta eu agregar, eu juntar agora esse movimento com o plano de secção. E é aí que a gente vai usar a ideia da serra. Então, durante o movimento de abdução e adução, imaginando que isso aqui fosse uma serra, quando eu voltar o movimento, como é que eu estou serrando, dividindo o meu corpo? Vou virar de perfil para vocês verem. Serrei, ó. Dividir o corpo em uma metade anterior e uma metade posterior. Para eu dividir o corpo em uma metade anterior e posterior, consequentemente, a secção que foi realizada foi a frontal e coronal. Então, dessa forma, a gente consegue juntar tudo aqui. Os planos, os eixos e os movimentos. Então, durante o movimento de abdução, adução, que ocorre no eixo sagital, consequentemente, nos planos de delimitação anterior e posterior, o plano de secção envolvido é o frontal ou coronal. Bom, agora a gente vai ver os movimentos de flexão e extensão. Nós vimos que esse movimento, são dois, né? Movimentos de flexão e extensão, eles ocorrem, ó, no eixo transversal, ok? Quando eles, por eles ocorrerem nesse eixo transversal, o eixo está diretamente relacionado ao plano de delimitação. O eixo transversal, ele toca a metade lateral direita e esquerda. Consequentemente, no eixo transversal, nós temos os planos de delimitação lateral direita e esquerda, ok? Para a gente associar agora com planos de secção, a gente vai ter aquela ideia da serra. Então, para eu dividir o meu corpo verticalmente em metade direita e esquerda, vamos fazer o movimento. Flexão, extensão, flexão, extensão. Imagine que isso aqui é uma serra. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, ó, separei o meu corpo em uma metade direita e esquerda. Então, durante os movimentos de flexão e extensão, perdão, que ocorrem no eixo transversal e no plano de delimitação lateral direita e esquerda, a secção realizada é a sagital, porque eu divido ele em metade direita e esquerda. Por fim, as rotações medial, os movimentos de rotação medial e rotação lateral. Rotação medial, rotação lateral. Nós vimos que esses dois movimentos, eles ocorrem no eixo longitudinal e que esse eixo longitudinal toca os planos de delimitação superior e inferior. Então, a rotação medial e lateral que ocorre no eixo longitudinal, consequentemente, ocorre nos planos de delimitação superior e inferior. O que a gente vai fazer agora? Usar aquela ideia da serra, mais uma vez. Então, olha aqui, observe o meu primeiro dedo, o meu polegar. Quando eu faço os movimentos de rotação medial e lateral, medial e lateral, como é que eu estou cortando esse meu corpo? Cortei ele, dividi uma metade superior e uma metade inferior. Então, os movimentos de rotação medial e lateral que ocorrem no eixo longitudinal e nos planos de delimitação superior e inferior, a secção é a transversal. Eu estou cortando transversalmente o meu corpo e estou dividindo uma metade superior e inferior. Então, pessoal, esse quadro, ele resume tudo o que nós aprendemos na aula de hoje. Se vocês souberem esse quadro e entender a ideia desse quadro, vocês vão saber. planos de delimitação, planos de secção, eixos e associar tudo isso aí com os movimentos do corpo humano. Beleza? Todas essas informações teóricas e esses quadros, a gente vai deixar na descrição do vídeo, aqui embaixo, para que vocês possam ter acesso e que ajude no aprendizado de planos e eixos do corpo humano. Até a próxima!